Cria A voz seguramente vai para as pedras do chão A formosa mata a paz com o seu triná E dizem tocando que leva a voar Em asas que as cordas dão Todo e qualquer gengão Meu pai da sua canção Canta por mim Viva da lua não és de ninguém Sorris negando a quem se cabai Canta por mim também Canta por mim Dona do mundo em noites fatais Fecha-me os olhos, castanhos banais Do pobre que não olhas, que eu amo mais Cria A noite cai severamente Sai do carro na mão Água e mel na voz Seguramente vai para as pedras do chão As pedras do chão A formosa mata a paz com o seu triná E dizem tocando que leva a voar Em asas que as cordas dão Todo e qualquer gengão Meu pai da sua canção Canta por mim Dona do mundo em noites fatais Fecha-me os olhos, castanhos banais Do pobre que não olhas Que eu amo mais Canta por mim Canta por mim Viva da lua não és de ninguém Sorris negando A frente quer vai Canta por mim também Canta por mim Dona do mundo em noites fatais Fecha-me os olhos, castanhos banais Do pobre que não olhas Que eu amo mais Obrigada Obrigada